Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Ato público recorda a massacre em Eldorado do Carajás. Belém tem 52 salas de vacinação contra a gripe. O excesso de peso no Brasil cresceu 26,3% nos últimos 10 anos. Desobrigado jejum para exame de sangue. Um encontro de irmãos separados há 50 anos pela ranceníase. E na entrevista de hoje, vamos falar sobre a realidade dos indígenas da Amazônia. Hoje é terça-feira, 18 de abril, e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando e recordando o dia 17 de abril de 1996, quando trabalhadores rurais do MST foram executados pela polícia militar em Eldorado dos Carajás. O episódio conhecido como Massacre do Eldorado completou 21 anos. Aqui em Belém, o Movimento dos Trabalhadores realiza durante toda essa semana reuniões e atos públicos para chamar a atenção sobre a reforma agrária. O massacre do Eldorado se tornou um símbolo da luta dos camponeses e trabalhadores rurais em um dos estados que mais registra conflitos por terra. Passados 21 anos do massacre, o problema fundiário não foi resolvido no Pará. Nós tivemos graves violações e de 1996 para 2017, quase 700 trabalhadores e trabalhadoras foram assassinados no campo, como é o caso da irmã Dorothy, o caso do Dezinho. Então, muitas coisas ainda não foram resolvidas porque o problema fundiário que está na raiz do conflito não foi resolvido pelo Estado. A programação do movimento em Belém começou no mercado de São Braz, onde os manifestantes estiveram acampados. De lá foram recebidos por entidades do governo do Estado, que deram respostas para as reivindicações dos trabalhadores. Essa reunião faz parte de uma jornada nacional de lutas que o MST realiza, sempre no mês de abril, para lembrar os 21 anos do massacre do Eldorado do Carajás, mas também das violações dos direitos humanos que acontecem no Pará, especificamente na Amazônia. E a gente traz também a agenda da reforma agrária para o centro da capital, para dialogar com a sociedade, da urgência do abandono da reforma agrária e que a sociedade também se engaje nessa luta, que não é uma luta só de camponeses e de camponesas. E nós trazemos nessa agenda aqui com a CEDAP uma perspectiva de que o governo do Estado se comprometa com algumas políticas agrícolas e agrárias para as áreas de assentamentos nossos. Os assentados passarão a noite aqui, acampados na Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário da Pesca. A ação faz parte da jornada nacional que relembra o massacre do Eldorado. Hoje, 21 anos depois de um dos episódios mais trágicos da história do MST, é com alegria que ele supera as dificuldades. Dificuldades que a Joara, que vive no assento desde que nasceu, nem percebe. Eu gosto de participar e gosto de gritar, porque eu gosto muito de folia, né? Aí é sempre folia, aí eu gosto. Ela é neta de Dona Antônia, que mora com seus dois filhos e oito netos no assentamento Abril Vermelho, município de Santa Bárbara. No local, Antônia, mais conhecida como Dona Neta, produz milho, queijos, doces e temperos. Produtos que vende nas feiras de Belém. Eu cheguei lá, eu era feirante em Belém, né? Trabalho lá na rua da praia, no entroncamento. Aí eu fui convidada por um amigo meu, né? Ele me levou para me conhecer a realidade dos sem terra, né? Que a gente critica muito e não é a vida como é que o pessoal pensa. Aí eu fiquei na realidade, na vida real deles, né? Estou no lugar deles e amo. De coração mesmo, que eu gosto, né? Que eu morava todo tempo na cidade e não tinha como eu produzir nada, criar nada. Agora todo alimento que eu comer é saudável, que eu mesmo produzo, eu mesmo falo, entendeu? É uma vida maravilhosa para mim. Mesmo gostando da vida no assentamento, ela sabe que muitas coisas precisam melhorar. Nós enfrentamos o poder político, né? Que não olha para nós, né? O governo não olha para nós. Nós vamos fazer 15 anos lá dentro do assentamento, nós não somos enxergados pelo poder público. A gente pede para eles, pelo menos, dê uma morada digna para nós, que nós não temos morada digna. Botaram uma energia falsa para nós, que não é da agricultura. A nossa energia não é luz do campo, a nossa energia é da rua. A gente paga taxa iluminada sem ter luz na rua. No movimento dos trabalhadores rurais sem terra, os jovens são revolução. E mais do que isso, são alguns dos responsáveis por integrar os assentamentos de todo o Brasil. Então a importância é que os jovens possam ter as suas próprias pautas, né? De reivindicação, seja na área da cultura, do lazer, até mesmo do trabalho e renda. Que a juventude é importante se organizar porque a juventude acaba sendo muito mais bombardeada por esses descasos, por essas contradições do próprio sistema capitalista, que deixa lá miséria, carência na educação, na saúde, no lazer, em tudo. Uma das reivindicações prioritárias da juventude, a MST, é a educação. As pautas são inúmeras, né? Mas o que a gente sempre debate muito, na organização como toda, e a juventude assume esse protagonismo, é a questão das escolas, né? Nas nossas áreas de acampamento e assentamento, as escolas, quando tem, são escolas ruins, sem uma... de estrutura são ruins, a própria participação na comunidade vem de uma forma muito positiva do Estado, não consegue entender que a comunidade precisa participar dos processos decisórios da própria escola. O movimento defende uma educação voltada para o trabalhador do campo, com currículo e conteúdo que respeite e fortaleça a identidade dos camponeses. A concepção de educação que nós trabalhamos é uma concepção popular, é uma concepção que é fruto de um histórico, de um movimento social, e que nós entendemos que a escola, ela não é a sala de aula, a escola é toda a organização, todo o movimento, todo o processo de luto histórico, é educativo, é educação. E a nossa escola, ela é parte desse processo, de um projeto de sociedade que visa um projeto popular de país. Então, nossas escolas, elas são, dentro do movimento, um instrumento importante, não só para construir novas consciências, novos seres humanos, mas é um espaço também para que a gente possa discutir a política da organização, mas não só a política, o projeto que a gente sonha, principalmente a educação do campo, no que se refere a esse sujeito, que tem uma especificidade. A empresa Norte Energia, responsável pela usina hidrelétrica de Belo Monte, anunciou ontem o início das obras de construção da sede da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, na região do Xingu. A construção da sede é uma das obras pendentes no processo de licenciamento de Belo Monte, inclusive, alvo de uma ação do Ministério Público Federal. Atualmente, a FUNAI funciona em um espaço alugado. O prédio será construído próximo ao rio Xingu, em frente à Casa do Índio. O orçamento previsto é de R$ 2,9 milhões. A previsão é que a obra seja concluída e entregue no prazo de oito meses. E falando em FUNAI, nesta quarta-feira celebramos o Dia Nacional dos Povos Indígenas. Para celebrar a data, foi lançada a campanha Abril Indígena 2017, com o tema Conheça, Pesquise e Combata o Preconceito. Larissa Cristina conversa com Juscelio Bessa, coordenador regional da FUNAI, sobre a realidade do indígena hoje no Brasil. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Aqui no estado do Pará, existem cerca de 300 aldeias indígenas ainda hoje. Para que a gente possa ter uma noção da realidade dessas populações aqui no nosso estado, aqui ao meu lado está o Juscelino Bessa. Ele representa a FUNAI aqui em Belém, ele é coordenador técnico da FUNAI. Se você quiser participar da nossa entrevista, tiver alguma pergunta ou sugerir algum tema, você pode mandar para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. Juscelino, nesse mês de abril, a gente comemora o Dia do Índio e a gente faz essa celebração de recordar principalmente as principais pautas dos nossos povos indígenas até hoje, em 2017. A FUNAI escolheu, como a gente já mencionou aqui, uma campanha para falar sobre preconceito. Até hoje, os indígenas ainda sofrem preconceito? Ainda é uma situação muito comum. Os índios, principalmente na relação com a nossa sociedade, acabam ainda sofrendo as suas preconceituosas. Que vão desde o gerente de banco que se recusa a abrir uma conta para o indígena, até estudantes indígenas na universidade que acabam sendo isolados, não participam de grupos de estudo, acabam, de certa forma, sendo isolados pelos outros alunos e desistem do curso. Então, o preconceito, infelizmente, ainda é uma ação extremamente negativa em relação aos nossos índios. Nós tivemos avanços, principalmente em relação à política pública para acesso, cuidado das populações indígenas. As políticas públicas em relação aos índios, elas ainda estão em desenvolvimento. Elas ainda estão se fazendo. A única política que a gente considera de mais sucesso, de relativo sucesso, é a questão fundiária, é a questão das terras. No nosso Estado, os 62 territórios indígenas existentes, a grande maioria já está regularizada. Então, essa é a grande política. Agora, é claro que ela ainda está avançando na medida em que as legislações vão se aperfeiçoando e, principalmente, na medida em que os próprios índios vão começando a lutar e a exigir os direitos que são assegurados nessa legislação. A gente fala, Juscelino, que esses povos têm a propriedade da terra, mas eles enfrentam aí um impasse em relação a latifúndios. Quer dizer, como garantir a proteção desses territórios? Na verdade, esse é o grande desafio. Você tem 25% do território paraense que são terras indígenas. E o grande desafio que se lança é o que fazer com esse território. Fazer uma gestão, preparar, formar os índios para gerir esse território me parece ser o grande desafio. Você hoje tem uma competição muito grande com invasores de terras que lutam por recursos naturais contra os indígenas, a extração ilegal de madeira, a extração de minérios. Enfim, você tem um conjunto de atividades predatórias que acabam fazendo com que os índios ainda não consigam ter o uso fruto exclusivo dos seus territórios, conforme prega a nossa legislação. E quando a gente fala de saúde, assim como a população tradicional, os indígenas ainda sofrem com essa falta de acesso aos principais recursos? Pois é, essa me parece ser a grande demanda ainda por ser melhor trabalhada pelo Estado brasileiro. A saúde ainda é, em muitas comunidades indígenas, precária. É claro que existe todo um subsistema de saúde já organizado e que está tentando se materializar de uma melhor maneira. Mas essa me parece ser a grande demanda ainda existente, a melhoria da qualidade dessa saúde, em função dos próprios acessos a essas terras indígenas, o que dificulta muito, o que torna essa saúde, de certa forma, um pouco mais cara do que a saúde praticada aqui nas cidades. Então, essa é hoje a grande demanda dos índios paraenses, em função até de episódios que, desde o ano passado, vem acontecendo no sentido de tomada da CESAI, do Distrito de Saúde Indígena. Você tem uma série de demandas que ainda não estão satisfeitas. E, justamente, você mencionou um dos principais pontos, essa dificuldade de acesso a esses territórios. Fala um pouquinho para a gente, então, desses números, desses locais. Fala um pouquinho da realidade. Onde vive o indígena hoje no Pará e quem são? Pois é, os indígenas, a população indígena no Estado hoje é em torno de 70 mil índios. E vivem, basicamente, em territórios que, e aí é um pouco contraditório, na medida em que são territórios distantes, de centros urbanos, e que isso, de certa forma, acarreta uma certa proteção. Ou seja, aqueles mais próximos de centros urbanos acabam sofrendo muito mais invasões. Então, o que a gente... Você tem 62 terras indígenas no Pará, definidas. Dessas 62, a grande maioria já está regularizada em termos fundiários. E a questão que se coloca hoje é exatamente como você preparar os índios para tomarem conta desses territórios. Você formá-los no sentido de explorar esse território de uma maneira não predatória, que é a maneira que eles sempre viveram nessas terras. Então, você tem hoje realidades, por exemplo, na região da Calha Norte paraense, em que todo o acesso é praticamente por via aérea. Você tem realidades de índios onde você já chega via estrada, como no Nordeste paraense. Enfim, nós temos realidades muito diversas, mas que tem como grande ponto de disjunção essa necessidade de você melhorar as políticas de assistência a esses pontos. A gente viu recentemente a história de um índio chamado Alan Tembé, que se formou na Universidade Federal do Pará. Como é que é a realidade educacional dentro das aldeias? Ela ainda não é aquilo que a gente, como militante da educação indígena, aquilo que a gente quer. Você ainda tem uma precariedade muito grande, você tem desde a falta de equipamentos básicos, nas escolas, a própria merenda escolar, você ainda não tem aquilo que a gente, aquilo que a própria legislação preconiza. Mas você percebe um avanço muito grande, na medida em que os próprios índios hoje já têm acesso às universidades, já se formam em cursos superiores, e, no caso aqui no Pará, até alunos que foram formados pela própria UEPA na primeira turma de 2016. Então você tem uma realidade que ainda não é o ideal, mas ela pressupõe que está avançando, na medida em que você tem escolas sendo construídas, ainda que não totalmente universalizadas em todas essas trezentas e poucas aldeias que existem no Estado, mas você já tem algum avanço nisso significativo, mas que ainda precisa avançar em muito. Quando a gente fala em 2017, Semana Nacional dos Povos Indígenas, a gente fala dessas populações que chegaram aqui bem antes da gente, que tiveram, são tradicionais no nosso território, que mensagem as pessoas devem ter? Qual é a reflexão que você deixaria para esse dia? Olha, eu acho que a grande mensagem é a solidariedade, a luta desses povos, né? Muitos deles ainda têm dificuldades na saúde, na educação, na própria preservação das suas terras, na proteção das suas terras. Então, conhecer essas realidades no sentido de nos solidarizarmos com eles nessas lutas pela melhoria das políticas públicas. Eu acho que a grande mensagem de ter um dia nacional do índio está aí. Você conhecer a realidade para apoiá-los em suas lutas, me parece ser o grande sentido do próprio Dia do Índio. Com certeza. Obrigada, Juscelino, pelas suas informações, pela sua presença aqui com a gente. Eu aproveito para lembrar que nesta quarta-feira encerra a programação especial alusiva à Semana do Índio, lá em São Félix do Xingu, na qual pelo menos 4 mil indígenas participaram. Aí os nossos parabéns a todos, essas 10 etnias que se fizeram presentes. E eu lembro também que se você quiser participar da nossa entrevista, sugerir algum tema, você pode mandar para o nosso WhatsApp, e o número é 988023444. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Juscelino. E ainda sobre indígenas, para marcar o Dia da Botânica e Dia do Índio, celebrados em 17 e 19 de abril, o Bosque Rodrigues Alves prepara uma programação especial aqui em Belém. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, o evento inicia às 8h30 da manhã e inclui trilhas, oficinas, pinturas indígenas, além de apresentação de danças típicas. Os índios caiapós também participarão de uma roda de conversa com os alunos da rede pública de ensino. Mas olha, o evento é aberto para todo mundo que quiser participar. É só comparecer ao Bosque Rodrigues Alves nesta quarta-feira, dia 19. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de saúde. Farmácias, postos de saúde e hospitais serão obrigados a disponibilizar postos de coleta de medicamentos fora de uso ou com validade vencida. Aqui em Belém, a lei aprovada em janeiro deste ano, determina que até 26 de abril, os pontos de venda disponibilizem os descartômetros, além de elaborar estratégias de informação sobre o descarte adequado. O descumprimento pode motivar advertências sob pena de multa. O descarte pelo esgoto e pelo lixo faz com que as substâncias químicas cheguem aos rios e córregos, contaminando a água. Segundo a promotoria do Meio Ambiente do Ministério Público do Estado do Pará, um medicamento pode contaminar até mil litros de água. A partir da regularização do descarte, os remédios devem ser incinerados. E ainda sobre saúde, começou ontem a campanha de vacinação contra a gripe em todo o Brasil. Aqui em Belém, são 52 salas de vacinação. A campanha acontece até o dia 26 de maio e a SESMA recomenda que as pessoas não deixem para a última hora. Aos 80 anos, Dona Maria não perdeu tempo. A campanha começou e ela veio logo ao posto para se vacinar. Porque todo ano eu tomo minha vacina para gripe, para poder viver mais, né? Dona Azumira também deu exemplo e cedo estava no posto. O motivo? Porque eu tenho medo de gripe. O mesmo vale para seu Carlos. Carteira de vacinação exemplar. Não perde nenhuma vacina. Eu não perco nenhuma vacina. A campanha de vacinação contra a gripe já começou e Belém conta com 52 salas de vacinação. Ela tem um período de hoje até o dia 26 de maio. Porém, nesse momento, a partir de hoje, a vacina está disponibilizada em 52 unidades de saúde da capital, funcionando no horário de 8 às 17 horas de segunda a sexta-feira. Então, nas unidades de saúde com sala de vacinação, a vacina está disponibilizada. Além do que, eu sempre recomendo que as pessoas não deixem para se vacinar na última hora. E terão uma oportunidade ímpar, que no sábado, dia 13 de maio, é o grande dia de mobilização nacional. Como forma de vacinar também aquelas pessoas que, por algum motivo, não puderem vir aos postos de vacinação, outras estratégias estão sendo organizadas na campanha deste ano, como, por exemplo, a vacinação fluvial, domiciliar e também em clubes e abrigos da melhor idade. Além do que, como estratégia complementar, nós vamos fazer a vacinação das ilhas, a vacinação fluvial e também temos o atendimento de idosos. As pessoas que precisam ser vacinadas, eles entram em contato conosco e aí nós agendamos. São aquelas pessoas com dificuldade de locomoção, além do que os abrigos e locais onde tem pessoas acima de 60 anos. A expectativa é de que a campanha atenda 335 mil pessoas aqui em Belém. Essas pessoas devem estar enquadradas nos grupos prioritários. Pessoas acima de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes, puérperas até 45 dias após o parto, trabalhadores de saúde, professores que entraram agora, é a grande novidade, 11 mil professores do município tem que vacinar, professores das redes públicas e privadas, do ensino médio, é fundamental esse superior, também precisarão se identificar com uma foto para receber a sua vacina, pessoas do sistema penal e o grupo de pessoas portadoras de doenças não transmissíveis. Esse grupo são pessoas de 5 a 59 anos, que também tem direito à vacina, porém com a indicação do seu médico. Um estudo divulgado pelo Ministério da Saúde mostrou que houve crescimento da obesidade no Brasil. Os números revelam que o excesso de peso no Brasil cresceu 26,3% nos últimos 10 anos. Segundo o estudo, o Rio Branco é a capital brasileira com maior prevalência de excesso de peso. 60,6 casos para cada 100 mil habitantes do estado. Já Palmas é a capital brasileira com a menor prevalência de excesso de peso, com 47,7 para cada 100 mil habitantes. De acordo com os dados, a incidência de obesidade no país duplica a partir dos 25 anos de idade e o problema também é maior entre os que apresentam menor escolaridade. Nas pessoas com idade entre 18 e 24 anos, por exemplo, o índice é de 8,5%. Já entre brasileiros de 35 a 44 anos, o índice é de 22,5%. E entre os com idade de 55 a 64 anos, o número chega a 22,9%. A pesquisa mostrou ainda que o problema é mais comum entre os homens, que atinge 57,7%. Já nas mulheres, os números são de 50%. Após dois arrastões em ônibus que fazem linhas para os bairros Área Verde e Diamantino, em Santarém, no oeste do Pará, o Sindicato das Empresas de Transporte Público de Passageiros pretende reunir com os donos das frotas de coletivos que atendem o município para propor imediatas medidas que inibam a prática de crimes dentro dos veículos. Uma das propostas é que as pessoas migrem para o Cartão Vale Transporte, Cartão Vale Cidadão e Carteirine Estudantil, meios que evitam a circulação do dinheiro. Porém, as ações só poderão ser implantadas após reuniões e acordos entre as empresas. O primeiro encontro entre a categoria ainda não tem dia definido. E ainda sob trânsito, durante o feriado da Semana Santa, a Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Pará, a Arcon, realizou uma fiscalização nos coletivos. Segundo o órgão, em comparação ao ano passado, houve aumento no número de abordagens e autos de infração. Foram feitas mais de mil abordagens pela equipe da Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado nas estradas. Durante a Semana Santa, houve um aumento de 94% no número de autos de infração. Na operação, que também fiscalizou o transporte hidroviário na capital e em vários municípios do interior. Atuando em nove portos em Belém, no interior, os fiscais da Arcon verificaram o cumprimento da lotação máxima em cada barco e balsa, o funcionamento dos equipamentos de segurança, como extintores de incêndio, botes e coletes salva-vidas, além do cumprimento dos horários das viagens. Integrantes do Grupo Técnico de Transporte Hidroviário informaram que não houve registro de incidentes. E a Polícia Rodoviária Federal também realizou uma operação durante a Semana Santa e, de acordo com o balanço da operação, houve uma redução de 16% no número de ocorrências e 20% no número de acidentes. A operação intitulada Semana Santa foi realizada entre os dias 13 e 16 de abril, nas rodovias federais do Estado do Pará. Segundo a PRF, 19 acidentes de trânsito deixaram 19 feridos e 3 mortos. No mesmo período do ano passado, haviam sido registrados 24 acidentes. Dos 19 acidentes registrados, 10 ocorreram na rodovia BR-316, sendo 6 deles entre os quilômetros 0 e 20. Foram registradas 2.101 infrações de trânsito, 450 delas por excesso de velocidade registrado no radar portátil. Irregularidades na documentação e nos equipamentos obrigatórios resultaram na retenção de 37 veículos. Os agentes apreenderam 32 carteiras nacionais de habilitação por estarem vencidas há mais de 30 dias ou apresentarem suspeitas de falsificação. O teste do etilômetro flagrou 30 condutores dirigindo sob efeitos de bebida alcoólica. Também foram presos 6 motoristas, que apresentaram nível de alcoolemia acima de 0,30 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões. As principais infrações registradas continuam sendo o excesso de velocidade, ultrapassagem local proibido, transitar pelo acostamento, condutor ou passageiro de motocicleta sem capacete de segurança e passageiro de automóvel sem cinto de segurança. Alguns dos valores cobrados pelo estacionamento rotativo Zona Azul nas ruas de Rio Branco, na capital do Acre, passam por modificação. O decreto assinado pela Prefeitura foi publicado no Diário Oficial do Estado. O documento afirma que o reajuste é feito de forma anual, usando como parâmetro o Índice Nacional de Preço ao Consumidor do IBGE. Além disso, a mudança atendeu também uma solicitação feita pela empresa responsável pelo serviço. Para automóveis, os preços cobrados por 30 minutos e 60 minutos não aumentaram, permanecendo em R$ 1,00 e R$ 1,50. Para 90 minutos, porém, subiu de R$ 1,75 para R$ 2,00. Já para 120 minutos, o valor saltou de R$ 2,00 para R$ 3,00. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta quarta-feira em alguns municípios da Amazônia. Na capital paraense, a previsão é de quarta-feira com tempo fechado, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas. A temperatura mínima deve iniciar em 23 graus e a máxima pode chegar a 32. Em Santarém, no oeste paraense, o sol deve aparecer entre nuvens, com possibilidade de chuva fraca, durante esta quarta-feira à tarde. As temperaturas podem variar entre 24 e 29 graus. Para São Luís, capital do Maranhão, a previsão também é de tempo encoberto, com pancadas de chuva isoladas, também pela parte da tarde. A temperatura mínima prevista é de 24 graus e a máxima de 32. E você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens. É só enviar sugestões para o nosso WhatsApp, número 988023444. Você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição, desobrigado jejum para exame de sangue e um encontro de irmãos separados há 50 anos pela ranceníase. E voltamos com o Nazaré Notícias e voltamos a falar sobre saúde. Um consenso entre entidades médicas brasileiras entende que não é mais obrigatório o jejum para exames de triglicerídeos e colesterol. Mas essa é uma recomendação que depende da avaliação de cada paciente. Dona Maria está em jejum desde as 7 horas da noite. Veio fazer um exame de triglicerídeos e colesterol. Agora a senhora sabia que não é mais preciso ficar em jejum para fazer exames de triglicerídeos e de colesterol? Não, não sabia. Mas não avisou? Não sabia ainda. Eu ouvi falar assim, mas não tinha certeza. Assim como Dona Maria, muita gente não sabe que o jejum para os exames de colesterol e triglicerídeos não é mais obrigatório. Foram feitos alguns estudos e levou-se em consideração que hoje os pacientes, a maior parte do tempo, estão em um período não jejum. Em um período pós-prindial, que a gente chama, onde eles estão alimentados. Então a maior parte do tempo a gente passa alimentado. Então levando em consideração isso, clinicamente é mais interessante avaliar esses lipídios em um estado não jejum. Ou seja, quando, às vezes, isso não exime que o médico consiga avaliar ele no jejum. Mas assim, ele deixou de ser obrigatório, porque clinicamente é mais válido a gente conseguir avaliar eles nesse estado pós-prindial, que a gente chama. O jejum é bastante flexível. A necessidade ou não de fazê-lo depende da recomendação do médico. Tem pacientes, por exemplo, que tendem a ter triglicerídeos mais elevados. Daí, às vezes, é necessário estar em jejum para fazer o exame. Portanto, converse com o seu médico. Porque o estado de jejum, ele tira todo o interferente de que uma alimentação pode ocasionar no exame. Então, o estado de jejum, ele confere para a gente interferente zero, assim, de lipemia, que é alguma situação que acontece. E também o aumento de alguns índices, como o da glicose, por exemplo, que é um exame que ainda tem jejum recomendado de 8 horas. Então, o jejum, ele é interessante para isso, para tirar interferentes de um exame, para que haja algum aumento ou não. E que a gente consiga avaliar o paciente de maneira como se fosse num estado basal, sem alimentação alguma. Mas sem a obrigatoriedade, quem for fazer o exame garante uma boa alimentação e otimiza o atendimento nos laboratórios. E para o paciente também é melhor, levando em consideração o desconforto, né, que ficar de jejum durante muito tempo, durante 12 horas, que era exigido antigamente, né, para esses testes, principalmente para o triglicerídeo. E também desafoga mais a rotina laboratorial, que de manhã é muito mais cheio, né, os laboratórios. Então, o paciente é bem mais cômodo, é bem mais tranquilo. Dá essa flexibilidade dele vir em outros horários, no laboratório, e conseguir fazer o exame daí tranquilamente. Professores da rede pública estadual iniciaram, hoje, uma paralisação de 48 horas nas escolas do estado do Pará. E, de acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública, parte dos docentes suspendeu as atividades nas escolas e outros professores decidiram promover reuniões com par de alunos e a comunidade para expor as dificuldades enfrentadas no setor. Entre as reivindicações estão o pagamento do piso salarial, as reformas das escolas em todo o estado e a manutenção de garantias e direitos dos servidores estaduais. E, falando em educação, uma campanha em Macapá quer incentivar a leitura e estimular gestos de bondade gratuitos entre as pessoas. A quarta edição do projeto Feira, mil e dez maneiras de comprar um livro sem dinheiro, acontecerá no dia 29 de abril em um shopping no bairro Trem, na zona sul da capital. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, o projeto é realizado anualmente no Amapá. É uma forma de levar a educação empreendedora para os jovens. A doação dos livros pode ser feita até o dia 27 de abril, na sede do Sebrae, é uma tal na Escola Augusto Antunes, que fica no município de Santana. Para doar, é só se dirigir a um desses pontos de coleta. A feira ocorre no dia 29 de abril. Mayra Leal, para o Nazaré Notícias. Em alusão ao Dia Nacional da Defensoria Pública no Brasil, comemorado no dia 19 de maio, a Defensoria Pública do Pará levará uma ação de cidadania itinerante aos municípios de Anajás, Melgaço e Breves, na Ilha do Marajó, entre os dias 10 e 18 de maio. Durante a programação, serão disponibilizados serviços como emissão de documentos, segundo a via e retificação de registro civil, divórcio para casais sem filhos, orientação jurídica e atendimentos judiciais por meio do Ministério Público e do Tribunal de Justiça. O programa Pai Legal também entregará a ação, possibilitando o reconhecimento voluntário de paternidade e exames de DNA. Até meados da década de 40, a ranceníase era uma doença sem cura, o que fez com que muitos pacientes fossem isolados em colônias em todo o Brasil. Filhos que se separaram dos pais, irmãos que se perderam, estão tendo chance de reencontrar graças a uma iniciativa do movimento de reintegração das pessoas atingidas pela ranceníase. Ontem acompanhamos um desses encontros. Janine e Leon foram levados da colônia de Garapé-Açu quando ainda eram bebês. Ela com seis meses de idade, ele com pouco mais de um ano. Ambos foram adotados por um médico rancenologista que trabalhava no Suriname. Os irmãos adotivos eram de famílias diferentes e na tarde de ontem em Belém puderam conhecer seus irmãos de sangue. Abraços, lágrimas, risadas e mais abraços. As reações de um encontro que demorou 50 anos para acontecer e que foi motivo de união na família. A gente estava até um pouco brigada, estava brigada com essa, com essa aqui, não estava falando, não, Magina, passa mensagem para essa, passa mensagem para aquela e vamos fazer esse encontro. E ele deu tudo certo, graças a Deus, o pessoal do Mohan tivesse se ajuntado e feito isso. A gente não estava hoje aqui e não estava com essa união. O próximo passo é encontrar com a outra irmã, que elas ainda não conhecem. A Maria do Carmo, ela mora em Natal, Rio Grande do Norte. Então estamos fazendo de tudo para poder fazer esse encontro lá no Rio de Janeiro. Estamos apenas bolando uma ideia aí, que eu também estou torcendo que dê certo. O reencontro foi promovido pelo movimento de reintegração das pessoas atingidas pela rancenese, o Mohan. Vem coroar um desejo muito antigo, né, das pessoas que foram internadas na colônia, que tiveram os seus filhos afastados e de muitos filhos que foram afastados, que foram morar com outras famílias, adotados ou não, que certamente sempre tiveram uma interrogação em suas vidas. Qual a minha origem? De onde foi que eu vim? Quais foram os meus pais? Então o nosso movimento se sensibilizou para esse aspecto da vida dessas pessoas e tentou buscar com informação, com pesquisas, encontrar algumas dessas pessoas para que elas reencontrassem suas famílias, a gente pudesse estabelecer esse laço afetivo que foi quebrado na infância delas ainda. Já o Leon, que atualmente mora na Holanda, conheceu o irmão Valdir. Ele não fala português e o brasileiro não entende muito o inglês do irmão. Mas tem outras linguagens que fala pelos dois, a do olhar e a da emoção. É uma emoção muito agradável, entendeu? Uma satisfação grande e uma imensa felicidade. O Valdir, que é oito anos mais velho que Leon, guardava imagens dele na memória. 50 anos depois, nem parece que agora é real. Eu sabia que ele existia. Eu cheguei a ver ele jovem, muito criança, muito criança. Está totalmente diferente, né? Lembro direito. Eu me lembro dele pequenininho, que eu pegava na mão dele. E quando levaram ele, não sabia nem para onde ele estava indo. É só essa imagem que eu tenho dele no passado. Hoje estou vendo ele aqui na minha frente. A alegria é tanta que o Leon até arriscou um português para defini-la. Muito emocionado, porque tantos anos passaram e hoje nos encontraram. É uma coisa muito grande, para outros também ser muito emocionado. O idioma também não vai ser problema para Janine se comunicar com as irmãs. O único problema seria ficar longe de novo. Mas isso as irmãs garantem que não vai acontecer mais. Eu vou tentar fazer um curso de espanhol, para ver se eu consigo falar. Porque eu entendo poucas palavras, mas eu quero me aperfeiçoar. E assim, contato por e-mail, por face, para ver se a gente não se perde mais. Pode ficar longe agora. Pode ficar longe. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp. O número é 988023444. Se você quiser rever nossas reportagens, você pode acessar o nosso portal www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho